Desde que eu comecei a fazer hemodiálise, a única coisa que eu pedia para Deus é que me desse um tempo mais de vida. Porque se eu tivesse morrido, as pessoas com as quais eu não concordo na forma que me criaram, passariam a criar os meus filhos e eu sei pelo que eles iriam passar. E vai acabar o cenário. Como seria se ela não tivesse tido nós quatro, talvez ela realmente, das vezes que ela tentou suicidar, ela teria conseguido. No meio de tudo isso que ela estava vivendo, que era desesperador, ainda assim ela encontrava essa frestinha da arte para poder se sentir viva. E de repente ela descobriu toda essa mitologia riquíssima que veio da África, que Dona Jacira ficou magnetizada por essa presença cultural e que diz respeito às suas raízes, né? Aí eu começo a entender o que é o ser negro, o que é ter passado por essa discriminação toda que eu passei. Eu não tenho diagnóstico para ter insuficiência renal. Tudo isso foram consequências de várias coisas que eu fui passando. Várias vezes a gente teve conflitos, assim, de ficar muito tempo sem se falar mesmo. Acho que ela podia ser mais doce em algum momento, entendeu? Mas consegui compreender o desespero de uma mulher preta nos anos 90. Dentro da minha arte tem a mão do Leandro, do Evandro, da Tiana. Então os legados são trocas. Eu deixo, mas eu também levo. Hoje, pela primeira vez, eu coloco aqui a música do Leandro Amarelo e me emocionei muito com o que aconteceu ontem. É verdade. Anos passados eu morri. Agora eu não morro mais.